E aí pessoal, tudo bem com vocês gente? Eu sou o John da Efatá Refrigeração galera E hoje a gente tá trazendo mais uma super dica aí pro nosso canal Hoje estamos com essa geladeira Electrolux gente Uma geladeira top da Electrolux Uma geladeira que dá muito defeito numa certa peça aqui Eu vou mostrar pra vocês tá? Essa daqui é uma DF80X galera Essa geladeira aqui é o seguinte, a cliente nos falou Que ela não estava gelando nem o congelador Tá parada aqui, o congelador não está funcionando E nem a parte de baixo galera, nem a parte de baixo Quando você chega numa geladeira e ela não está gelando A parte de cima nem a parte de baixo O que você faz? Qual é a primeira peça que você vai atrás pra identificar o defeito? Eu tô fazendo essa pergunta pra vocês deixarem o comentário aí embaixo Se você estivesse no meu lugar aqui E fosse pra consertar essa geladeira Qual que é a primeira peça que você iria? Pra ver se ela está com defeito ou não Coloca no comentário aí abaixo, beleza? Galera, rapidinho aqui Eu vou... Galera, rapidinho aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o defeito Mas antes de tudo eu vou te pedir uma coisa Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu like E não se esqueça Vídeo toda semana, geladeira, micro-ondas e máquina de lavar Galera Gente, é o seguinte Eu, particularmente, quando eu chego em geladeira assim E ela não está gelando nada Eu já vou... Eu quero ver se o motor está em funcionamento, tá? Aqui, eu já desmontei a praca Só que Eu já relei a mão no motor E o motor estava gelado, desligado Eu falo pra vocês Quando o motor está gelado E a geladeira está na tomada É porque não está chegando tensão, tá? Não está chegando tensão Então aqui, gente Eu falo pra vocês que Simplesmente você tem que entender O funcionamento das peças E qual que é a função de cada peça Eu falo pra você Qual que é a função da placa, John? É ligar a resistência O ventilador e o motor Se eu sei que aqui está gelado E o motor E o ventilador não está funcionando Eu posso desconfiar da placa, gente Se tiver chegando tensão Se tivesse quente aqui Beleza Mas se Eu vejo que a placa não está funcionando Não está acionando o motor Eu já posso desconfiar Eu vou desligar A geladeira aqui pra vocês verem Ó, pra vocês Toda vez que você chegar na casa do cliente Ó Ó Ó, hindi Esse relé aqui É o que é só no motor E o ventilador Esse branco aqui, ó Tá vendo aqui Ó o barulho que ele está fazendo Não está funcionando Tá Galera Aqui é simples Quando você pegar Esse tipo de refrigerador Você vem sempre na placa Essas geladeiras DI80X DF80X Elas dão muito problema na placa Por quê? Porque elas ficam aqui dentro Aqui dentro Nesse cantinho E aqui elas recebem muita caloria E acaba danificando muito a placa Né? Ressecando Essa tampinha aqui também Ó Essa caixa aqui dela Então vocês fiquem bem esperto A respeito disso Pegou geladeira Pegou geladeira DI80 Não está ligando o motor Parou de gelar tudo Vem aqui nessa placa Aqui, ó Nesse caso aqui Você trocaria a placa Sem testar as outras peças Você já teria certeza Que seria a placa? Responde aí pra mim E eu trocaria Por quê, John? Porque eu sei que o relé Não está acionando o motor Ó Beleza? Gente O vídeo Da Efatá Refrigeração Não esquece Deixe o seu like O seu comentário Se ajuda muito O nosso canal Deus abençoe você Que está seguindo a gente Aí todos Todos os dias Vai lá Me siga lá no Instagram Efatá Refrigeração E entra pro nosso grupo Do Telegram Que vai estar aí embaixo Beleza?